Em Jesus, amigo, temos mais chegado que o irmão Ele manda que levemos tudo a Deus em oração Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração Só porque nós não lembramos tudo a Deus em oração Temos vidas e pesares e na vida a gritação Não ficamos sem conforto grindo a Cristo em oração Haverá um outro amigo de tão grande compaixão Nos contritos Jesus Cristo sempre atende em oração E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão Pois é sempre a nossa força e refúgio em oração Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação Amém, glória a Deus